Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui no canal utilizando este nanquim que eu estou mostrando, que eu comprei recentemente inclusive a primeira vez que eu vou testar este nanquim será aqui com vocês é um nanquim profissional, ele é de uso artístico é da marca Royal Thales, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá bom? me desculpem se eu estiver errando e esse nanquim vem num vidrinho, é um nanquim de cor preta eu também comprei esses bicos de pena pra estar colocando aqui neste cabinho que eu já tinha em casa mas não tinha ainda os bicos de pena eu comprei esse daí que ele é pra ter uma espessura de traço mais fino e comprei este outro que, se eu não me engano, era pra ser uma espessura mais grossa a possibilidade de espessura e acontece que eu tentando colocar esse bico de pena eu não consegui, não estou conseguindo colocar eu acredito que seja pra outro tipo de bico de cabo, né? então, eu só pude testar aqui com vocês o primeiro bico de pena que eu mostrei é o seguinte, a gente tem que molhar no nanquim, né? como eu não estou acostumada com esse tipo de pintura, né? eu tenho dificuldade em saber a quantidade de tinta, né? que eu tenho que colocar no pincel o tanto que eu tenho que mergulhar no potinho de nanquim, né? eu tenho um pouco de dificuldade de dosar isso mas, conforme vai fazendo mais desenhos a gente vai pegando o jeito, né? que nem a questão da quantidade de água na aquarela é tudo treino, prático pra gente ir pegando o jeito pois bem, o que eu estou notando desse bico de pena é que ele permite umas diferentes espessuras de traço, né? só que ele não deixa assim que a gente faça um traço muito grosso são traços mais finos, mais delicados, né? pra fazer um traço um pouco mais grosso tem que ter muita tinta no bico e eu acho que ele foi mais feito pra traços mais finos, né? mas a gente pode ir engrossando o traço, né? conforme a quantidade de tinta que a gente coloca a gente consegue fazer um traço um pouco mais grosso esse nanquim, ele tem uma tonalidade bem forte ele é um preto, realmente, bem preto, né? porque a gente, às vezes, compra alguns nanquins que eles costumam ser mais aguados, né? com tons mais cinzas mas, no caso deste nanquim, ele é bem preto, realmente gostei muito porque é assim que tem que ser, né? porque se a gente quiser deixar a tonalidade mais clara a gente coloca mais água, na verdade eu percebi que dá pra tentar fazer um lettering é que eu não tenho experiência com lettering, né? com esse tipo de caneta mas eu vou tentar treinar pra ver se eu consigo eu também comprei essa borracha que ela vem escrito nanquim é, eu deduzi, né? que seria uma borracha pra apagar nanquim aí eu fiquei com vontade de testar eu vou testar aqui pela primeira vez com vocês pra ver se ela realmente apaga o nanquim e eu fiz muita, tô fazendo muita força só que eu não sei se é o papel eu sei que eu não consegui apagar direito, não e essa borracha mancha o papel que eu usei ela dá uma manchada não gostei muito, não bom, eu não sei se foi a borracha que manchou ou se foi o nanquim o próprio nanquim que manchou que eu tinha passado mal mas eu não achei que surtia um efeito bom pro nanquim vou testar ela pra outras coisas eu fiz essa ilustração e vou contornar com o nanquim e depois que eu contornar aqui no vídeo mesmo eu vou estar fazendo uma aguada com este nanquim e eu achei que contornar com este nanquim e este inteiro é muito bom eu gostei muito achei uma experiência muito boa e com certeza eu farei mais vezes ah, eu vou deixar aqui na descrição do canal o meu instagram de desenhos se vocês quiserem ver que é o mesmo nome do canal Sapereal de Bycat lá eu posto desenhos que eu não faço aqui no canal também pois bem, eu vou contornar este desenho todinho e vou dar uma acelerada no vídeo porque senão ele vai ficar gigantesco e daqui a pouco eu volto não sei, eu vou deixar aqui no canal Amém. 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 Pois bem pessoal, agora que eu terminei de contornar meu desenho com nanquim, eu vou testar essa borracha com vocês, uma outra borracha, só pra apagar as linhas do grafite que ficaram embaixo das linhas de nanquim. É uma borracha comum de apagar lápis, de escrever mesmo e vou testar com vocês. Bom, o que eu achei dessa borracha é que ela apaga muito bem. Ela faz um pouco de farelo sim, só que ela faz um pouco menos do que as outras. E ela apaga com eficiência, sem borrar o papel. Eu gosto muito, eu gosto muito dessa borracha. Agora que eu apaguei meu desenho com a borracha, eu vou fazer as aguadas de nanquim. Que basicamente é, a gente vai pegar o nanquim e vai colocar no godê. Uma quantidade. E vai diluir com água. Quanto mais água colocar nesta quantidade de nanquim, mais claro o tom vai ficar. Isso permite que a gente faça tonalidades desde as mais escuras até as mais claras. Proporcionando bastante nuances de cores, de tons de cinzas também. Pois bem, agora já estou pintando com as aguadas que eu fiz. E eu achei que esse tipo de pintura se assemelha muito com a aquarela. É bem parecido. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto